Empresário investigado por estelionato em vendas de lotes residenciais em Itaporanga da Ajuda é preso. O prejuízo é superior a um milhão de reais. Luciana Góes, na cena. A operação foi deflagrada pelas equipes da delegacia de Itaporanga da Ajuda, que conseguiram prender um empresário suspeito do crime de estelionato. Ele é de Aracaju, atua no ramo de telefonia, mas os crimes são relacionados à venda de imóveis luxuosos, localizados no litoral do município itaporanguense. De acordo com as investigações, o mal desoperandis funcionava da seguinte maneira. Ele falsificava documentos pessoais e, a partir daí, em posse desses documentos, ele fazia a venda de imóveis de alto padrão para mais de uma mesma pessoa. Então, ele conseguia arrecadar milhões de reais. Inclusive, faziam com que as vítimas acreditassem que estavam comprando o imóvel de forma verdadeira. Mas aí ele foi descoberto. E, segundo o delegado Wellington Júnior, o prejuízo já estimado é de mais de um milhão de reais. A Polícia Civil de Sergipe, através desta delegacia, localizada no município de Itaporanga da Ajuda, prendeu, no dia de ontem, um empresário do ramo de aparelhos salários da capital sergipana pelo cometimento, quanto mais, de crimes estelionados. Fraudes essas que ocasionaram para as vítimas um prejuízo superior a um milhão de reais. No tocante ao mal desoperandis, no cometimento do estelionado, o indivíduo falsificava documentos particulares e, em posse deles, vendia o imóvel para mais de um comprador. E, a partir daí, conseguiu os valores provenientes das fraudes, fazendo as vítimas acreditarem que estavam adquirindo, desde o momento, um imóvel. O referido imóvel fica localizado em um condomínio de alto padrão no litoral do município de Itaporanga da Ajuda. Durante o cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi encontrado no veículo do capturado uma pistola 9mm. Então, diante da situação flagrancial, o indivíduo foi autuado em flagrante delito pelo cometimento do crime de porta ilegal de arma de fogo de uso restrito. O capturado já se encontra à disposição da Justiça e será encaminhado à audiência custódia ainda no dia de hoje. A Polícia Civil de Sergipe orienta e pede à população sergipana que utilize-se do canal do Disque Denúncia nº 181, onde o seu sigilo será preservado. Nesta quarta-feira, ele foi localizado na Barra dos Coqueiros, onde foi preso. A TV Atalaia teve acesso a imagens exclusivas desta operação. Ainda de acordo com o delegado Wellington Júnior, no momento da prisão ele estava com a pistola 9mm e, por isso, deve responder também pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Minha gente, golpistas fazem mais uma vítima em Aracaju. Um aposentado recebeu uma ligação, onde um homem se passou por funcionário de um banco, onde a vítima era cliente. Acreditando na pessoa do outro lado da linha, este senhor confirmou os dados pessoais e teve o cartão clonado. Prejuízo de 6 mil reais. Lucas Moura vai contar pra gente outros detalhes. Veja que situação complicada. No ano de 2019, o seu Gilson, que está aqui do meu lado, ele fez o empréstimo em um banco virtual. Até aí, tudo bem, ele vinha pagando esse empréstimo mês a mês, tranquilamente, da forma que deveria fazer. E vinha fazendo. De repente, ele recebe uma mensagem no WhatsApp dele. Nessa mensagem estavam as informações pessoais dele, inclusive o número de protocolo, o processo desse empréstimo que ele tinha feito há alguns anos. Confiando, achando que quem estava falando com ele era uma pessoa séria, ele passou dados pessoais. De repente, quando foi sacar a sua aposentadoria, dias depois, percebeu que já não tinha nada em conta. E o pior, as pessoas, os supostos golpistas, que falaram com ele pelo WhatsApp, ainda fizeram um empréstimo no nome dele. Seu Gilson, essa é a sua situação, né? Como foi a abordagem? O que é que eles disseram para o senhor pelo celular? É o seguinte, eles me falaram que era um estorno para essa instituição que eles estão falando aí, né? Que eles disseram aí no celular. E de 2.700, por aí assim. Eles disseram que iam te devolver 2.700? Devolver dinheiro, é, porque eu já tinha pago até demais, né? E aí eu confiei. E foi aí onde eu caí no boco. Mandou eu tirar, fazer CERF, fazer tudo isso, me deu o número de protocolo, me deu tudo, e eu confiei, né? O senhor mandou uma foto sua? Mandei a foto. Passou o RG? Passei a foto do RG, frente e vessa. E aí, foi. Para que o pessoal de casa possa entender, vejo o que provavelmente aconteceu com o seu Gilson. Ele passou essas informações. As pessoas que estavam pesponente intencionadas criaram uma conta para ele. Criaram uma conta, fizeram um cartão, e aí fizeram o cartão, sacaram o dinheiro pessoal, né? Não foi consignado, que fosse consignado, eu poderia até trancar. Mas pessoal, tem que ver como é que eu faço para poder trancar esse negócio. Ou seja, criaram a conta e fizeram portabilidade. Como eles tinham acesso à conta que eles mesmos tinham criado, sacaram a sua aposentadoria. Sacaram o dinheiro todo e aí eu fiquei esperando, né? Fiquei esperando, dia 2 eu recebo o dinheiro e nada. Quando foi dia 5, eu liguei para o INSS e eles me avisaram que foi sacado lá, foi feito tudo por lá, pelo Agibank. E aí sacaram o seu salário. O senhor procurou o Agibank? Procurei o Agibank, porque para perguntar a ele quem foi e o porquê sacaram e quem foi que fez a portabilidade. Isso eles não me explicaram. Mas eles devolveram o salário, senhor? Devolveram, já descontando o empréstimo. Ou seja, o empréstimo eles estão considerando, querem que o senhor pague. Querem que eu pague. De qualquer maneira, por isso que eles fizeram a portabilidade lá. Porque se eu estou com a portabilidade lá, recebendo ele lá, toda vez que entrar o dinheiro eles descontam. Ou seja, devolveram o salário, descontado o empréstimo, mas não cancelaram o empréstimo. Não cancelaram. Porque ele disse que tinha a minha foto, estava lá tudo certinho. Eu disse, mas eu não assinei nada, como é que está lá? Mas tem sua foto. Eu digo, mas eu vou procurar os direitos. Não foi o senhor que fez o empréstimo? Não foi eu que fiz o empréstimo. Inclusive, esse dinheiro, esse dinheiro que eu ia receber esse mês, eu ia tirar uma parte do dinheiro, que é para fazer a ressonância magnética dela, que eu estou tentando fazer e não consigo fazer. Da sua esposa? Da esposa, porque eu não consigo fazer. Aí ficou aí, sem fazer. E com uma preocupação, o empréstimo para pagar, eu tenho a ressonância dela para fazer, que tem que entregar agora um médico que ela tem um colado na cabeça, e eu corro atrás de um canto para outro, com um canto para outro, não resolvo. Eu tenho que resolver pagar. E aí complicou tudo agora. Se eles devolveram o salário para o senhor, então eles reconheceram que o saque foi indevido, que não foi o senhor que sacou. Mas querem ainda que o senhor pague o empréstimo, não cancelaram o empréstimo. Com certeza. Eles querem que eu pague o empréstimo, que inclusive já descontou aqui. 278,86. Quantas parcelas? 18 parcelas. Dá mais de 5 mil reais? Dá 5 mil e uma fraçãozinha. Ou seja... E é um dinheiro que, obviamente, o senhor não pegou, não foi o empréstimo feito pelo senhor. Alguém fez, alguém abriu essa conta, fez o empréstimo pelo senhor, e o banco agora também não quer voltar atrás. Eu creio que o banco não queira voltar atrás, porque se ele quisesse, no ato que ele fez essa portabilidade, eles tinham, quando eu falei com ele, eles tinham cancelado logo. Ou abria algum espaço para cancelar isso. Eles não querem cancelar. O que é que o senhor vai fazer agora? Eu prestei um BO. Prestei um BO. Vou entrar com um advogado e vou ver os procedimentos que ele vai fazer. Seu Gilson, obrigado pela sua presença e participação. A gente vai continuar acompanhando essa história, né? É uma situação absurda. Eu imagino que o senhor se sente muito mal com isso, né? É óbvio que eu sinto muito mal, porque jamais esperar, né? Esperar uma coisa dessa acontecer, né? Nós não devemos confiar mais em nada. Nenhum telefonema que vem lá para cá, que a gente não sabe quem é, a gente não confia mais. Eu mesmo não confio. Entendeu? Foi essa a lição que ficou de um cidadão que agora vai buscar os seus direitos, e como eu disse, nós continuaremos acompanhando essa história. Lucas Moura, de volta ao estúdio. 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 Lucas Moura, de volta ao estúdio.